São Paulo é cinza, São Paulo é sem cor Cidade grande, monstro gigante E pra mudar isso, mais cor por favor Mais cor, mais cor, quanto mais, mais cor, mais alegria Era uma cidade com nome de santo Que atraia a todos pra nela morar E nessa cidade com nome de santo Foi onde eu nasci, aprendi a santo É isso mesmo, Manos e Minas Mais cor, por favor, pra deixar a nossa cidade mais colorida Estou falando do projeto Color City Vamos ver como é que funciona esse projeto Bora, Manos e Minas O projeto Color City é um projeto que facilita e viabiliza a conexão entre artistas e proprietários Pessoas que se interessam pela arte urbana O maior objetivo do projeto é conectar pessoas que nos conhecem e que tem o mesmo interesse Ocupar o espaço urbano de uma forma inteligente Você entra no site e lá dentro você tem o Google Maps com o mundo inteiro disponível ali Com pins O verde aqui tá livre O amarelo que já foi reservado por algum artista E o colorido é que ele já foi pintado Tem uma na Argentina, Colômbia, Itália, Canadá, Estados Unidos Vocês vão acompanhar um exemplo hoje lá na Zona Norte Se liga aí Bom, olhando aqui no projeto hoje eu achei um muro perto de casa Eu acho que foi o maior benefício que trouxe pra gente De não ter que carregar a tinta à toa De acabar saindo e não achar um muro Eu saio com autorização dada Se não tem problema de polícia parar Porque a gente tem até por escrito Vamos lá Entrei no site, fiz o cadastro doando o espaço O espaço que nós doamos é este portão Olha, está aqui ó Cidade grande Monstro gigante A partir desse instante Apresento obra de arte É muito bonito Grafite dá um astral, dá um brilho Cidade que não acaba Monstro que não tem fim No caminhar eu mostro O que eu quero pra mim Criatura unipresente E concreto E asfalto Tendo atividade Com certeza diminui drasticamente a criminalidade A arte salva Com certeza A arte está aí pra unificar e transformar Grafite é minha vida É o que eu faço, o que eu gosto É o meu meio de sobrevivência E a assinatura, Felipe? Vou fazer agora Eu aprovei, nota 10 Já vou convidar o rapaz agora pra pintar uma parede lá em casa Vai pra Pinheiros? Vamos lá pintar essa parede? Fechado? É isso aí Color City São Paulo mais colorida Mais cor, por favor Valeu, manos e mina Bem-vindo às crônicas da Cidade Cinça Cidade Grande Monstro gigante A benção A benção Nesse instante Bem-vindo às crônicas da Cidade Cinça Cidade Grande